Carminho é convidada desta semana do podcast O Poema Ensina a Cair. Lançou recentemente o sexto disco, chama-se Portuguesa. Nele, como já aconteceu noutros, canta poetas. David Mourão Ferreira, Manuel Alegre, Sofía de Mel Briner, são alguns dos exemplos. Mas para o nosso podcast não trouxe canções que canta, nem poemas que canta. Certo, Carminho? Foi uma escolha. Olha, se calhar podíamos escolher aqui um poema das tuas escolhas, para darmos uma ideia às pessoas do que podem esperar com esta conversa. O que é que tu lerias? Leria o Daniel Faria, por ser curtinho e ser talvez o meu preferido. Gostas muito do Daniel Faria? Gosto, foi uma grande, grande, grande amiga que me apresentou. E este poema percorre a linha cronológica da minha vida, porque muitas vezes voltei a ele por variedíssimas razões, e agora outra vez, porque me pedes e eu aqui estou. Vamos lá. Queres ler? Não, vê tu, por favor. É muito bonito e nós falamos longamente sobre este poema no podcast, mas Carminho, se tivesse de dizer brevemente porque é que gostas muito deste poema? Gosto neste poema de várias coisas. O facto de ele ser muito tornorento, a ideia de crescer sem dor, que eu acho que é uma ideia muito utópica, não é? Muito difícil, mas que houvesse apenas um sinal a conduzir-nos e unicamente ao movimento de crescer, fôssemos guiados e não houvesse dúvidas, não houvesse inquietações, ambiguidades. E depois há uma outra ideia também que me persegue, de alguma maneira, que é esta de permanecer. Permanecer, ficar, é também ir. É também continuar a viver. Permanecer pode ser orientar os pássaros, porque na intersecção de outras coisas que a terra, por ser redonda e por girar, nos faz encontrar, faz-nos ter o caminho. Portanto, permanecer e orientar os pássaros é também ser. Ir, como disseste. E para terminar, queria, Carminho, só perguntar-te, porque não te perguntei num podcast de propósito, para te perguntar agora, no teu caso pessoal, a poesia serve para quê? Serve para me consolar, serve para me guiar, serve para cantar, porque é muito, é muito bom, é indescritível o privilégio que eu tenho de poder cantar poetas, porque há muitas pessoas que cantam canções e têm que as fazer elas. Eu não, eu tenho os poetas e posso cantá-los. Obrigada, Carminho, é muito bom conversar contigo. Já sabe, pode conhecer melhor a Carminho através das escolhas poéticas que ela traz para o podcast, que, como já dissemos, incluem o Daniel Faria, mas não só, por exemplo, o António Franco Alexandre, Alberto Caeiro, um heterónimo do Fernando Pessoa, a Cecília Meireles, esta viagem ao Brasil que também se cruza com o percurso profissional da Carminho, Maria Gabriela Lançol e outras escolhas que podem ficar a conhecer melhor se escutarem o podcast em todas as plataformas onde ela está disponível. Obrigada. Obrigada, Ricardo. Obrigada.